Comprei-se, desce deitas de dois, culpei no rosto, isto é sincero, porque não quero dar-te o desgosto. De quem eu gosto, nem às paredes confesso, e a quem aposto, que não gosto de ninguém, podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso, quem sabe se desce ou se te quero, quem sabe a peça é por ti, Porque eu espero, se eu gosto...